Fala comigo, seus abençoados, tudo bem? Passando aqui para registrar essa estrutura que fica às margens da Rodovia Presidente Dutra, que se chama Monumento Rodoviário Belvedere, também conhecido como Monumento Rodoviário da Rodovia Presidente Dutra, ou ainda por Monumento Rodoviário da Serra das Araras. É uma estrutura que possui uma área de 54 mil metros quadrados de construção, projetada com o objetivo de marcar o início da chamada Era Rodoviária do Brasil, na década de 1920, e ser um símbolo da integração nacional. Fica localizado no quilômetro 80 da antiga Estrada Rio-São Paulo e atualmente às margens da Rodovia Presidente Dutra, na pista de descida da Serra das Araras, quilômetro 225 da Rodovia, no município de Piraí, Estado do Rio de Janeiro. E aí, você conhecia? Já passou por aqui? Já viu? Também teve essa curiosidade? É, mas vale a pena, viu? Pena que tá abandonado. Tá bem feio o negócio aqui, mas a vista é linda demais. Forte abraço, pessoal. Vou deixar aqui algumas fotos de como era antigamente pra você, viu? Um abração. Valeu, seus abençoados. Tchau, tchau.